Animais, mamíferos, que não tem a letra B Ih, é de cor Só que tem só mamíferos, só que fica no mar Moce... Hã? Moce... Não, no mar, mamífero, no mar Moce quer mamífero E aí, fica no mar, é mamífero? Aaaaah! É no mar! Tu, tu quer, tu se decide, tu quer animal, tu quer mamífero, tu quer o que? É no mar, mamífero! Aina é mamífero Aina é mamífero Aina é mamífero? Aina é mamífero? Ah, é, né? Aina é mamífero Aina é mamífero Aina é no mar.. Ah, oi, 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 oi... Oi, 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 oi Oi, aina, não gosta desse não, oi Não gosta desse não, velho Ô velho, não, até, até eu vi aqui, Geth, doente, não é? Eu fui mesmo, mas é tão bom Tu quer que, tu quer que tu tumasse, você não amigurava, né? O que é o qual? E a minha mente empugou aqui, eu fica falando... Eu não falava para a Lia, olha, eu não falo Mamíferos, que não tem a letra B Eu sei, velho O morcego é mamífero, velho. Você não sabe não, hein? Ah, não estudou não. Baleia. Baleia não. Baleia é mamífero. E não tem a letra B. É que não tem a letra B? Sim. Oxi. Cachorros. Cachorros. Cachorros é mamífero, velho. Vai ficar com a bolha da minha cabeça? Oxi, oxi. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Gato. Gato. Vaca. 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 Vaca tem bem? Vaca tem bem, é. Vaca não, velho. Rato. É bezerro, não? Bezerro. Mas é vaca bezerro. Rato é? Rato. Rato de cama. Rato é mamífero, velho. Deixa aí. É mamífero. Deixa aí. Claro que é. Cume milho. Papagaio. Papagaio. Cume milho. Cume milho. Cume milho. Rato come milho. Porco. Porco? Elefante. Coelho. Coelho é mamífero? Coelho. Coelho é mamífero? Não, vem, vem. Cume milho. Peraí que ovo não. Pode. Cabra. Você passa de lá, vem. Coelho é mamífero, velho? e bota o coelho da ovo como é que aceita que coelho é mamífero? eu tinha o coelho eu tinha coelho em casa eu tinha coelho em casa por Deus coelho faz o que? é mamífero o ratinho assim ó que de ratinho? ovo? frutas que não tem uma letra i não tem letra i? é abacaxi ele vai falando abacaxi morango maçã banana banana mamão ele sai da roça ai manga carambola cajarana pinha pinha tu vai ficar ai inga inga mamão ninguém sabe ele falou goiaba 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 seringuela seringuela graviola 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 rapaz figo poxa abil abacaxi 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 eu já falei a banda terra ia valer que tu não falou qual era agar Então, vamos lá.